E aí galera, beleza? Aqui é o Tomate, e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, e hoje galera, eu estou aqui no Craftland Skyyours com o Daniel. Fala galera, ainda não tenho medo porque ainda não posto vídeo. Ah! Porque ainda não posto vídeo. Mas ele vai postar, futuramente. O canal dele vai estar na descrição caso você queira saber. E ele está com meus parceiros, negozica. Eita, o cara está puxando na minha ilha aqui já. Caramba, já? O cara estava com o peitoral de Dima na minha ilha. Ah, é. Os caras... Ele deve ter comprado, não é possível. Porque ninguém me... Claro! É, eu tinha uma mania muito grande, eu comprei tudo na loja. Eu me empolgava muito, comprava coisa full Dima. E galera, hoje eu postei dois vídeos. Então, vou lá no canal, assistir, por favor. Por favor. É, um é de Skyyours, o outro é de outra coisa. Ou os dois é de Skyyours. E ela também não ficou bugada, está com uma foto de um tomate. Ai, meu Deus. Ah, tu fuaram! Boa. Vou comprar uma Enderpeel, que eu vou para ele do lado. Porque, sou preguiçoso para fazer ponto. Ponto não. É, ponto. Ah, não, no caso, já se... Ah, se você fica pobre, viu? Eu já estou pobre, filho. Nossa. Ah, ela buguei no bloco. Ah, não, não buguei no bloco. Não buguei no bloco. Ah, desbuguei no bloco. Ah, desbuguei no bloco. E aí, galera, eu matei. Cadê a espada de Dima dele, mano? Nossa. Qual que é a melhor? Isso é uma pessoa que não matou ninguém. Qual que é a espada? Qual que é a espada que é a melhor? Espada de Dima ou espada de... Dima de pedra? Apeada 2. Acho que é de Dima, né? Galera, eu estava falando com o Daniel agora há pouco. Ele falou que ele minera no Skyyours. Caramba, está bem leve aqui. Deixa eu ver. O pé está no máximo. Você quer saber o que é Smoke Lighting Level? O quê? O que é Smoke... Clica em opções, configurações de vídeo e vai ter... Smoke Lighting Level. Sim. O que é isso? Sei lá. Acho que é iluminação suave aquele bagulho, tá ligado? Ah. Mudaram todas as configurações. Acho que é por causa que adicionaram... O... O que é o bagulho que dá zoom? Optifine. É. Você já deve ter ligado, né, galera? Quando você falar muito bem inglês, está tudo bem. Comprei mais uma ideia, porque eu vou pariria do cara. Ah, o cara... Nossa, esse cara está muito rocheiro hoje. Will BR. Will BR. Vai morrer, Will BR. Vai morrer. Ah, não. Eu que vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Puts, velho. Eu deixei o cara com... Nossa, isso foi muito alubiço. Meu Deus do céu. Bom, galera. Quando a gente está na próxima partida, a gente volta. Eu já volto. Bom, galera. Voltei. E estamos... E, mano. Eu ia gravar outra partida, só que... Bugou. Meu craft launch aqui. Meu craft launch está muito bugado. Não sei o que está acontecendo. Antes, ele não era assim. Acho que deve ser por causa da office fine. Essas coisas. O menino está ficando rebelde, isso é o craft launch. É. O craft launch está ficando louco. Falta um... Então, você quer ruxar para o meio ou o quê? Eu não sei onde que é esse meio. Nem eu sei. É sério. Uma vez que eu procurei, eu acabei parando no fish troll. Na verdade, esse aqui, eu já achei o fish dele verdadeiro. Só que, quando eu estava pegando o baú, eu morri porque o cara chegou por trás. Nossa, que delícia, hein? Não, não foi nada bom. Eu gostaria. Galera, deixe nos comentários a risada dele, o negócio da JTV. Ai, que lag. Cada vez que estou vendo o mouse, está com lag. Ó, estou com nove diamantes já, e você? Nossa. Hein? Hein? Oi. Fala, porque eu minero agora, porque eu sou lixo. Galera, ele é muito noob, ele minera. Eu estou com pedro de diamantes já, moleque, viz? Mas você é minera. Quem se importa? Eu. Ah, meu Deus. Eu não me importo com a sua opinião. Eu estou ouvindo o barulho dos seus baús, eu abri. Meus baús? Não, seus baús. Eu vou comprar o My Derpy. Meus baús, mano. Estou rujada para a ilha do cara. Eu vou tocar o My Derpy para o pai do cara. Espera aí, deixa eu ver se eu vou sentar de boa. Está quem derpy, o cara vai me matar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vou matar, vou matar, galera. Vou matar, vou matar. Matei. Nossa, eu fui zika. Me estou me sentindo zika, galera. Nossa. Respira. Velho. Eu falei respira porque eu quase morri. Zika aqui sou eu, moleque. Deixa eu ver aí. Então zika aqui até já morri. Nossa. Ai, que dupe. Eu cheguei a perder do cara. Isso que dá a roxa do cara dos caras. Tinha um monte de pedra assim. Eu só peguei e morri. Porque ele estava atrás das pedras. Deixa eu ver o que tem no baú dele. Porque eu acho que ele tem um pitoral com capacete de iron. E não tem. Deixa eu limpar o baú. Espera. Galera, não se esqueça de vocês quiserem ter contato mais direto comigo. Ah, ele tinha um baú de d'água. Não joga. Ah. Escreve ter contato mais direto comigo. Uma cheira no Skype. No Twitter vai ter aí. No algum lugar. Deixa eu lembrar. A descrição. É. Mano, tem que arrumar os links. Porque quando eu deixo os links separados, não vira link. Tipo, será me derrubando. Os links do Crash Langem, esse dia estava todo lugar. Eu sei. Twitter. Eu vou atacar uma dívida para o pai do cara. Eu sou sem tacar em Derpil. Depois eu reclamo que eu estou com pouco dinheiro. É porque, galera. É isso. Não. Vou aclamar sem Derpil. Eu vou fazer uma ponte. Finalmente. Finalmente nada. Tem muito vídeo que eu faço ponte e descaro. Nossa. Peguei uma partida aqui com um bagulho aqui com... Com um... 5 tuplos de cois. Como assim? 5 vezes o bagulho de cois, tá ligado? Tipo, Evento Craft Lange. Ah, sim. Tá aqui no TNT Run agora. Ah, delis. TNT Run é o que? Você tá no servidor? Ah, por que ele bagulho de você ficou correndo lá? Não está gravando aqui Skywars. Onde é que eu vou jogar o TNT Run? Eu parei muito de ver. O... O JVNQ, o... O Batista e o TNT Craft postava, né? É. Só que eu parei de assistir TNT Run. Não, ele é TNT Wars. Ou não? Era alguma coisa, sei lá. Nossa, sério que era alguma coisa? Não. Ela teve que ir até alguma coisa. Vai lá então. Se concentra na parte D. É, eu tenho... Foi um garoto. Oh, mano. Confio em você. Eu me entendo. Meu capítulo já lagado, mas roda a 60 FPS e às vezes tem mais. Mostra que eu não é o FPS do... Do Fraps. Teve um capítulo que tava 130 e tava lagado. Tava mostrando. Ah, deve ter lagado. Você deve ter ficado tipo sozinho assim, tá ligado? No bug, no led. E morreu. Nossa. Ai, meu Deus. Sou muito zica, velho. É, não. Certeza? Certeza. Ai, tem novos jogadores, velho. Não. Mano, se um dia eu achasse um inscrito... Aqui eu não quero tirar a gente, eu digo assim, se eu tiver... Se eu tivesse gravando, seria muito louco. Pera, eu já achei o Padilho aqui. Aí ele falou que ia gravar. Falei, beleza, eu vou gravar. Eu entrevistei ele, né? Porque eu falei, qual é o seu editor? Qual é o programa que você grava? Ai, bugou tudo. Porque eu não sabia muito bem usar os bagulhos. Aí eu entrevistei. Porque entrevista é legal. Aí ele falou que eu tava gravando, mas na realidade ele não estava. Toda vez. Raramente eu falo que eu tô gravando, mas quando eu falo, eu estou gravando. O Daniel sabe disso porque ele conheceu meu canal, porque eu estava jogando no restauro, não era, Daniel? Foi. É, eu também estava. Aí eu falei assim que eu vou correr a gravar, não era? Ou eu divulguei meu canal. Aí eu postei o que eu ia postar esse vídeo. Aí você estava divulgando, eu acho. Aí eu estava divulgando, não estava gravando. Ok, galera. Ó, eu divulguei meu canal em grupo de divulgação no Facebook. Não dá nenhuma diferença. Tipo, não dá nada. Até várias pessoas, porque é muito, quase ninguém lá. As pessoas estão divulgando um, olha, o canal dos outros. Ah, caiu. Não morre, não morre. Ó, consegui mais 10 coins. Então, aí eu quando divulguei pelo Capitlounge, acho que já chegou 10 inscritos pro canal, só divulgando pelo Capitlounge. Por vídeo dos outros, chegou também mais 10. Aí o resto, não sei de onde veio. Vieram tudo do modo assim, tá ligado? Acho que foi dividido dos outros. Sei lá. Ah, caiu de novo. Não morre, não. Aqui está um lag desgraçado. Eu vou andar até no shift. Olha, eu venho, eu vou andar no shift. Ai, caramba. Mano, tem 20 pontos pra cá. Ah, ela pega e buga se a ponte toda some sim, tá ligado? Ah, eu tenho um derpilho aqui no inventário, filho. Fio, eu tô com a manhã, eu só chamo as outras de fio. Olha, ó. Como deve ter ninguém pra lá, fazer uma ponte. Os caras devem estar todos no fist, eu acho. Ou deve ter escondido no shift. Qual é o mapa? Mesmo que a gente tava jogando. Sei lá, qual era? O da melancia. Ah, tá. Galera, eu não sei qual fist. Ah, não, eu lembrei. Meu mapa da sorte é o mapa do Mario. Que foi o primeiro mapa que eu ganhei no canal. Só que... Nossa! Eu não ando tão bom nele, assim, porque faz muito tempo que eu não caio nele. E o MC Central, todo mundo fala que o Carpetlândia é lixo. Se algumas pessoas falam que o MC Central é melhor, tanto é que o MC Central copiou o Carpetlândia. Ele copiou o mapa do Mario. Não é verdade? Verdade. E eu... Fantástico, esse mapa já era antigo. Outros servidores já tinham copiado também. É, talvez. Mas eu nunca tinha visto o mapa do Mario em outros servidores. Porque no dia que eu conheci o mapa do Mario, nossa... Eu conheci o mapa do Mario num vídeo. Eu vou explicar mais ou menos como é que foi no canal. Tipo, deu vontade. Eu só vou falar quando deu vontade, um mês. Lá pro finalzinho de julho deu vontade de eu ter o canal. Um dia eu falo por quê. E Daniel, eu não vou te falar por quê, tá? Miram como eu sou babo. Eu já vi a cara do Tomate, vocês não viram, tá? Ah, calma. Não, aqui tipo, galera. Eu tava conversando com o Pastel. Aí, a gente tem... Quando eu tô jogando com um parceiro meu, a gente tem uma ideia de linguagem de can. Porque... Pra quem sabe, o Pastel, a gente era da mesma escola. A gente tinha uns, sei lá, uns... Uns nove anos. Aí, tipo, ele se mudou de escola e tal. Aí, faz dois anos com o trem. Vai fazer três anos quando eu vejo ele. Aí, nós, ele vai brincar. Pra ver. Só que tem vezes que a gente se vê na escola. O tamanho dele, ele é minha professora. Nossa. Já falei da vida do Pastel pro meu canal. Já vai fazer da minha. Então é uma trouxa. Mas deu lá pro finalzinho de julho, vontade de se tocar lá. E... Vamos lá, gente, amigos. Ah, depois eu falo. Ô, Daniel. Ô. Fala. Minha voz está assim repetindo. Repetindo, repetindo, repetindo. Repetindo, repetindo. Ah, ah. Ai, eu não tô aceitindo, então. É... Lá pro finalzinho de julho. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, só que eu espero... Eu não vou deixar o vídeo na descrição, vocês que procurem. O... Pra quem sabe, o Pastel já apareceu no vídeo do Venextreme. Verdade, já vi. Muito engraçado, né? É. Ele apareceu no Migo. Só isso que eu posso falar. Porque ele não deixa eu falar o vídeo. Ele não deixa eu colocar o link. Mas, mano, foi muito engraçado. Venextreme... Fala uma coisa aqui. Você fala uma coisinha, Tomate? Pode falar. Venextreme... Não, peraí que eu esqueci. Venextreme, amigo alguns inscritos. Só isso. É isso mesmo. Só que eles não vão saber o... Tem um, tem dois, tem três. Aí eles vão... Você vê tudo que você vai achar. Quando você vê um cara correndo com o notebook na mão... Aí se o Venextreme fala... E eu mostrando pra irmão... Vocês vão saber. E falando... Venextreme, é você mesmo? Que eu tô com o meu nariz. Falando... Venextreme, é você mesmo? Aí ele começa a gritar... Ah! Mãe! É Rafa, Rafa, Rafa! Olha aqui, Rafa! Aí vocês vão saber que eu... Vou fazer aqui uma bota de Dima. Faz mil vezes. Pra vão comer uma melancia. E eu até de frito com tomate. E galera, é... Eu queria tanto... Vocês vão ver aí perto da tela. Que vai ter assim um... Um... Eu como a faz um tomate. Que tu compartilha o cara... Compartilha. É pra compartilhar o canal pros seus amigos. Se vocês quiserem. Que eu não abrigo ninguém. Porque eu sou uma pessoa muito boa. Não tô falando que eu tenho outras pessoas. Só que eu brinco. Vocês devem ter entendido isso. Mas eu não. Não sei. Ah, meu Deus do céu. Eu nunca vou acabar isso aqui. Eu tô procurando pessoa. Mas ninguém. Eu não consigo achar. E quando eu achar o cara vai ser fudido. Aí, ó. Tão fazendo uma ponte. Ah, não. Ih, galera. O SuperGamer tá gritando. Tá gritando, hein. Eu sou um SuperGamer. Galera. Eu também dei dicas pra que eu posso fazer com o SuperGamer zoar. O Daniel já deu uma dica. E... Vocês deem novas. Você vai falar uma coisa, hein. Dica top, hein. Ó. Eu pensei que você ia falar a dica. Eu ia te bater. Como? É, também não sei. Mas eu ia te bater pelo Skype. Eu ia falar, li o webcam. Aí ia dar porrada da li o webcam. E você ia começar a gritar. Ai. Né? Ai, 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 ai. Galera, o... O Daniel é um cara de 3 minutos de altura. É negão. E se você mexer com ele, você apanha. Né? Beijo. Porque, ó. Ele é assim. Ó o link dele no Mine. Nem com zica. Ai. Ganhei. Peraí. Pra saber se eu ganhei, tem que olhar aqui no chat se ganhou dinheiro. Não dá pra saber se ganhou. Deve ter acabado o tempo. Não. Você deu o bônus de tempo online. Dois coins. Tá de sacanagem. O tempo da partida deve ter acabado. Não. Não. Vou chorar. Ah. Ahem. Cheirãozinho do Craftyland. E bom, galera, o vídeo ficou andando por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não, comente aí. E como eu já disse, o canal é feito por vocês. Se indica os consultivos. Eu espero que eu possa melhorar no canal. E eu tô tentando trazer thumbnail. Só que eu tô fazendo pelo novo skin. Pronto. Tô chorando. Então é isso. Valeu. Falou. E fui. Dá tchau aí, Daniel. Tchau. Falou. Hello.